Eu gostaria de saber que ele disse que antigamente o Gundam era mais um veículo de propaganda para as fábricas de brinquedos e tudo mais. E se hoje em dia com a evolução do anime, por ele ser mais conhecido e tudo mais, ele ainda vê Gundam e outros animes de robô como uma coisa publicitária. Muito obrigado. E se é isso, 기본amente, o que a gente tem que colocar, como eu era muito bem no mundo, ele tem a fiscalização para isso. E o que é isso, a gente tem que pagar para que fazemos, não é? Então, o que é isso? enfim, hoje pequenos planadores também, no caso, também tem essas empresas por trás. Bom, na hora que você vai fazer um trabalho, você precisa de capital, isso é necessário, porque você tem custos. Eu penso que é necessário continuar essa relação com as empresas, esse formato, ele é necessário. Por isso eu reafirmo em que é difícil você fazer uma coisa que você gosta só porque você gosta. Isso não é possível. Mas eu penso em continuar esse tipo de ligação.